Olá, eu sou o Matt Bala e esse é o resumo da manhã. Você que acordou agora e quer saber de tudo o que está acontecendo no BBB24. Vamos conferir. Bom, gente, só para situar aqui, para quem não sabe, o Marcos foi quem atendeu o Big Fone, tá? Então, o Marcos atendeu o Big Fone, disputou contra a Lady Ellen ali, mas conseguiu ali com o Big Fone, o primeiro Big Fone dessa temporada, beleza? Bom, gente, o Marcos acabou indicando para o Big Fone, gente, o Juninho, a Bitel e o Luigi, tá? Eles estão no paredão. Bom, o Marcos, então, gente, decidiu não contar para as pessoas que ele está imune, tá? Ele contou apenas para o grupinho do quarto fadas. Aí temos a Lani, a Pia, a Deniziane e o Matheus. Então, ele contou apenas para essas pessoas aí e tentou guardar segredo. Porém, a produção acabou com o segredo dele, porque a produção mandou o colar de imunidade, né? E ele acabou tendo que revelar para todas as pessoas, ó. Marcos tentou esconder sua imunidade, mas a produção mandou um colar especial para ele. Então, ele acabou revelando que está imune. Bom, e como vocês podem ver aí, gente, está confirmado, tá? O Bin Laden, que é o líder, vai indicar a Isabelle ao paredão. Ele disse isso para o pessoal do quarto gnomo, tá? A Fernanda, a Pitel, o Luigi, o Lucas e o Rodriguinho estão cientes de tudo isso, beleza? Bom, mais resumos aí para o pessoal que está chegando agora, ó. Olha só o que o Bin Laden disse na academia. Para mim, tinha que ser o Davi e a Cunhã no paredão. Não vejo outra formação de paredão. Juninho, se você botar a Cunhã, a casa vai no Davi. Fernanda, eu acho que não vai, porque quem ia nele era a gente. Rodriguinho, aqui são quatro votos. Com Yasmin e Vanessa, vão ser seis. Com o Luigi, sete. Com o Lucas, oito. O Bin Laden, talvez Raquel e Michel e Giovana também votem no Davi. Embora indique Isabelle ao paredão, o MC Bin Laden espera que a sua torcida entenda que é uma estratégia para eliminar o Davi. Olha só o que o Bin Laden disse. Minha torcida lá fora vai saber que todo mundo vai querer deixar o Luigi na casa. Mano, é muito evidente isso. Fora que tem o troca com Juninho e Epitel. Se for voto para a eliminação, todo mundo sabe que eu quero eliminar da casa. Eu não quero eliminar a Cunhã, a Isabelle no caso. Quero eliminar o Davi. Só que era... Só que para a eliminação do Davi, acredito que nem ser um paredão que estejam os dois. É isso, mano. Então, o objetivo ali do Bin Laden, gente, é realmente tentar eliminar o Davi, levando a Isabelle e o Davi para o paredão juntos. Lembrando que o Volta é para ficar e vai ser um paredão quadro, tá? Se vocês não sabem, domingo vai ter a formação de paredão. Tem as três pessoas que já foram indicadas pelo Big Fone, tá? Que é o Uidi, o Juninho e a Epitel. O Bin Laden vai indicar a Isabelle, né? Ainda vão entrar mais duas pessoas mais voltadas da casa e a pessoa que vai ser o consenso, os três que foram indicados pelo Big Fone, que também vai entrar no paredão, tá? Então, no total, teremos seis pessoas no paredão. Dessas seis pessoas, duas escapam pela prova bate-volta. Então, vai dar um fuso doido aí, todo doido aí, e vão ficar quatro pessoas nesse paredão. Volta no próximo resumo, gente, ó. O Rodriguinho disse o seguinte, se entrarem a Isabelle e o Davi, vocês dois, Epitel e Juninho, ficam de quase juventes nesse paredão. A Epitel, sei não, viu? Bom, o Davi começou a observar os movimentos da academia. Olha o que ele percebeu. Davi, vamos botar a Isabelle no paredão. A Kelly, você tá achando? Davi, tô. A Isabelle vai direto pelo líder e eu vou pela casa. A Giovanna, eu acho que não é isso, não. Bom, gente, a Isabelle começou a sentir que talvez vá pro paredão e chorou muito no quarto magia, tá? O Davi até tentou lá acalmar ela na conversão um pouquinho com ela, porém, ela falou que queria ficar sozinha. Bom, a Vanessa descascou o Davi bastante, viu? Olha só o que ela disse. Desculpa, Brasil, mas eu não consigo parar de falar. Tô me irritando com ele, o Davi. Não é nem com ele lá fora, porque, obviamente, o Davi tem coisas maravilhosas. Eu não estou tirando o mérito dele na vida. Mas são pessoas perigosas pra ser amigo, para se relacionar. Olha só, a Vanessa falando que o Davi é uma pessoa perigosa. A Vanessa continua, tá? Eu fiquei sem feijão porque o Davi fez merda. Ela ficou sem a rabada porque o Davi fez merda, Lucas. Mas não foi falta de aviso. Quando alguém falou da rabada, eu estava no quarto e a Leite falou, Davi, tu fez a rabada com o feijão? E ele disse, fiz. Aí ele disse, tem que separar o feijão pra fazer essa camargo. Ele falou, ah, tem problema não, vou fazer pra ela. E a Leite falou que tem que separar antes, porque foi ela que botou o molho pra tirar os gases. Ele falou, depois eu faço o feijão ali. Vanessa, faço ali e eu ia me ferrar com os gases. Ele veio perguntar pra mim, quer que eu faça? E eu, não, né? Na minha cabeça, eu faço 24 horas de remolho de feijão, de grão de bico. Eu faço por três dias de tanto que me faz mal. Então, a Vanessa tá explicando que ela deixa o feijão separado, além de molho, gente, pra não fazer mal por causa dos gases que os feijões soltam, né? Enfim, acabou que deu ruim aí porque o feijão foi feito com rabada, né? E como a Vanessa acabar, não come, seja com rabada, fica uma situação bem ruim aí, tá? Pra Vanessa, né? Bom, a Vanessa, inclusive, relatou a origem do ranço dela, do Davi. Olha só a origem do ranço, ó. Eu vi o Davi no paredão descomunalmente. Diferente do que é. Davi gosta de cantar e tudo. Mas no dia do paredão, ele foi diferente. Ele tava feliz demais. Não parecia nem que ele estava no paredão. A gente teve uma conversa boa nesse meio tempo. Eu falei dessa situação dele falar muito alto. Sabe quando você tem alguma coisa com alguém que te dá um alerta, mas você não sabe bem dizer o que é? Tinha algo nele que me incomodava. Como se ele fosse duas pessoas. Teve o monstro da Isabelle e era nítido que ela ficou baqueada com o monstro. Eu vi Davi como se tivesse aberto uma asa protegendo a Isabelle. Muito legal. Mas senti uma hora que queria ajudá-la e ele chegou em seguida. Isso já ligou um alerta aí. Então a Vanessa Camaro continua vendo aí pequenos problemas no Davi e continua espalhando isso pra geral na casa, tá? Ali na área externa tinha várias pessoas conversando com a Valença, tá? Tinha a Yasmin Brunet, tinha também o Lucas, tinha a Giovanna no pé, tinha a Raquel, tinha o Michel e ela foi soltando o veneninho dela sobre o Davi pra todas as pessoas, tá? Bom, olha só o que o Rodriguinho disse. Eu acho que o Davi sai fácil no paredão, hein? Michel, Michel e Yasmin disseram o seguinte. Se ele não sair, a gente não vai entender nada. A gente não vai entender nada se o Davi não sair. Rodriguinho, gente, Deus existe. Vanessa, até eu sair, eu continuo votando dele. Disse a Vanessa que vai votar no Davi até o Davi sair. Votando no Davi até quando, né, o Vanessa? Vai ficar votando bastante no Davi então, viu? Bom, a Vanessa continua descascando o Davi, ó. Eu posso sair pelo que eu estou falando, porque eu cravei o jogo. Não tem outra pessoa que tem que sair que não seja o Davi. Davi é perigoso. Gente que mente me dá uma coisa. Gente que é mentirosa e manipuladora me dá um negócio. Se eu sair e falarem que eu estou errada, eu sei o que estou vendo e eu não estou errada. Tenho certeza que pessoas vieram, viram as situações parecidas e vão enxergar isso também. Tenho certeza. Se é motivo para o Davi sair, eu não sei. Para mim é motivo de votar e não ficar perto do Davi. Não tem honestidade, não tem veracidade. É pisar em ovos e não saber com quem eu estou lidando. Uma pessoa que vou ficar intimidada de falar uma coisa, porque o Davi pode gritar. Tem várias coisas que eu não quero. Disse aí a Vanessa que não quer nem chegar perto do Davi agora, viu? Bom, aqui temos um momento, inclusive, gente, que o pessoal estava conversando ali na área externa, né? Inclusive a Vanessa Camargo. O Davi chegou, gente, e aconteceu essa cena. As pessoas se levantaram e deixaram o Davi sozinho na área externa. As pessoas indo embora. Na verdade, ficou só o Lucas ali do lado do Davi, mas olha a cara do Davi de constrangimento ao ver o pessoal indo embora e deixando ele ali somente com o Lucas. É quase como uma rejeição aí. Tá aí, gente, essa cena lamentável, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, a Isabelle, gente, conversou com o Michel e a Raquel sobre o Davi. Deus tenha compaixão de mim, porque eu só fiz o que eu achei que meu coração falou. É muito delicado, eu não consigo ignorar uma pessoa. Ainda mais quando vejo uma situação de solidão, que você já tem um certo carinho. Pra mim é muito complicado cortar assim. Isso é um dos anos sobre o Davi, né? A querer. Talvez não precise cortar. É absorver menos pra não te fazer mal. Só isso. Michel, se o Davi não conversar de jogo com a gente, a gente não vai ter problema. As mentiras do Davi são relacionadas ao jogo. E é isso. Se a gente não se aprofundar de jogo com ele, não tem como ele magoar ou chatear. Eu não acredito que o Davi seja uma pessoa ruim. Ele pode estar sendo uma pessoa ruim no jogo. A Isabelle, ele não é, dizendo que o Davi não é uma pessoa ruim. O papo continua, viu? Olha só o que o Michel disse. Se o Davi for pro Paredão e voltar, eu já não sei. Não é possível que com isso tudo o Brasil vai deixar uma pessoa assim na casa. Isabelle, são acusações muito sérias que vocês estão falando. Michel, mas é mais de uma pessoa falando sobre tudo isso. Bom, aí a Isabelle, gente, acabou chamando o Davi pra conversar, tá? A Isabelle disse pro Davi ser menos impossível e citou que depois do Big Phone ele foi perguntar pro Marcos se ele era opção de voto e que isso causou um certo constrangimento até mesmo pela pressão do momento, tá? Então, a conversa com o Marcos foi uma conversa até tranquila, tá, gente? Mas eu achei que talvez tenha sido num timing errado. Como o Marcos colocou o Luíde, a Pitel e o Juninho no Paredão, o pessoal do Quarto Fadas ficou meio que sem opção de voto, se vocês não entendem, tá? Então, por isso que o Davi foi perguntar qual era a opção de voto. de voto do Marcos e o Marcos também não sabia porque tinha acabado de dedicar três pessoas no Paredão e precisava ali recalcular a rota aí, tá bom? Mas eu acho que o pessoal do Quarto Fada não vai votar no Davi, beleza? Voltando aqui com mais partes do nosso resumo, ó. Bom, aí próximo de dormir a Vanessa e a Yasmin conversaram novamente, ó. Vanessa, apesar de eu ter certeza do que eu tô vendo, eu me sinto mal porque não quero que a pessoa se sinta rejeitada ou nada disso. Yasmin, mas tá meio que, né, nesse caminho de rejeição. Vanessa, outra coisa. Vanessa, muita coisa não sou eu só que eu estou vendo. Muita coisa tem gente vendo. A Anne tava vendo as mesmas coisas sem eu falar com ela. As informações vieram de várias pessoas, disse a Vanessa aí. Bom, aí a gente também tem um vídeo aqui do Boninho, gente. Por que que tem esse vídeo do Boninho? Vou explicar, gente. O Boninho, ele começou a criticar, gente, as pessoas e os admins que estão já um processando o outro. pra quem não sabe, gente, o administrador da Yasmin Brunet acabou de processar a Gleice por causa de uma fala que poderia ter racismo aí, tá? Então, começou vários processos de um admin contra o outro, né? Estão acusando a Yasmin de ter sido racista com o Davi. Estão acusando também a Vanessa de ser racista com o Davi. E aí, tá colocando alguns processos. E aí, o Boninho apareceu nas redes sociais pra falar um pouquinho sobre esses processos aí. Vamos dar escutado do que que o Boninho falou. Hoje começou essa loucura de vou trabalhar, vou fazer justiça quem tá errado, quem tá certo. Os ADMs enlouquecidos com os processos. Vamos arrumar juízes, advogados, vamos processar você aqui, mais a galera que também segue o Big Brother. mas não, não, nada disso, calma, menos. O Big Brother é um jogo e quem decide é a galera, é você, é o voto. Então, ADMs, fecha a boquinha porque essa valela não vai ajudar o seu candidato, o seu preferido, o seu voto de torcida. Quem vai decidir? Quem vai ganhar? O Big Brother? Na moral, Jota Quest, na moral, na moral, é a galera que tá olhando o jogo. O resto é bobagem. aí a mensagem do Moninho que tá dizendo que o resto aí é só bobagem, que na verdade o público que vai decidir o campeão ou a campeã do BBB, tá? Vamos voltar pra um resumo então, vamos lá? Bom, gente, tem uma conversa aqui um tanto engraçada do Davi com a Lady Ellen durante essa madrugada, tá? Ó, o Davi, olha o que o Davi falou, ninguém sabe quem é Lady Lane, Lady, falou o seguinte, quem é Lady Lane? Davi, Lady Lene, sei lá, Lady, quem é Lady Lene? Davi, Lady N, é, como é, como é o seu nome mesmo? A Lady falou assim, a Lady Ellen, Davi, ninguém sabe quem é Lady Ellen, só quem sabe é você, a Lady Ellen morreu de, porque aparentemente nem o Davi sabia quem era a Lady, o Davi sabia quem é a Lady Ellen. Lady, como você veio parar aqui? Davi, eu vi uma oportunidade, Lady, você se inscreveu? O Davi disse o seguinte, gente, foi, eu vi a campeã do passado, no caso a Amanda, falando, eu financei a minha faculdade em 100%, ela conseguiu ganhar e pagou, eu pensei, vou pagar a minha também, fui assistindo vários vídeos e todo mundo, e todo dia eu fazia alguma coisa. Bom, para quem não sabe, a Amanda foi quem ganhou o ano passado, então o Davi disse que se inspirou na Amanda para se inscrever para o BBB, beleza? Bom, mais partes do nosso resumo aqui, bom, a Lady Ellen comentou que não pretende se envolver amorosamente com o Juninho para não se perder no jogo, como por exemplo a Marcela do BBB20 que se relacionou com o Daniel e se perdeu no jogo. Olha o que a Lady Ellen falou, eu entrei aqui sem objetivos de ficar com ninguém, isso estraga o jogo da pessoa, a Marcela era a favorita lá fora, começou a se relacionar com o menino lá, o Daniel, no segundo paredão dela, ela saiu. O nego ficava falando que ela deixou a Paixonite subir a cabeça, ela se perdeu no jogo, estou maluca não, disse a Lady Ellen, então que não quer fazer nenhum tipo de relacionamento com o Juninho, beleza? Bom, para encerrar o nosso resumo aqui, gente, eu vou colocar uma parte aqui que a Lady achou muito engraçado aí na casa, tá? A Lady falou assim, pelo menos eu não vou estar zerado do programa, a Lady já conseguiu um dinheirinho aí do BBB, tipo a Sarah, que só saiu do programa com uma barraca, tá? Lembrando que a Sarah realmente só ganhou uma barraca do BBB, ela acabou ganhando mais dinheiro aqui fora, mas do programa ela ganhou uma barraca de camping, tá? E a Sarah, gente, e saiu com uma barraca de camping do BBB. Bom, gente, estou encerrando o resumo aqui, espero que vocês tenham curtido, vai ter mais vídeos com mais resumos em breve, lembrando que as nossas lives são às 10 horas da manhã e às 17h30. Até mais, gente, tchau, tchau.